Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Eu me senti num bom astronauta Enfrio notas pra chegar na lua Mãe, eu sei que as coisas tão mudando Nosso dinheiro multiplicando Fiz uma semana que a gente não tinha nois Eu saí da lamada e rapando Indo pro estúdio, eu fiz acontecer Me sinto um opinião que continuo escalavado Lá, tô sentindo e você tava Lembro que você só falava, yeh Fala, me ligar, te levar, yeh Descarrego nele, atiro várias vezes Usando essa droga uma hora Mas eu não esqueço o que eu tenho que fazer Pela minha família, isso sempre foi por ele Eu disse, mãe Tchau Tchau Tchau